E vamos aos ressaques do nosso portal A8 no BG. Cadê a moça? Cadê a chau-chau? Carolina de Moraes. Boa tarde, Carolzinha. Olá, boa tarde. Começa hoje o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, a principal forma de ingresso no ensino superior. As provas contam com 180 questões e serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Os interessados devem realizar o cadastro na página do participante do Inep. Com a proximidade de um novo ano eleitoral, é possível consultar a situação do título e regularizar pendências através da internet. Além disso, existe a opção de incluir nome social no documento, conforme a identificação do eleitor. Lembrando que as próximas eleições municipais ocorrem no dia 6 de outubro de 2024. Lá no nosso portal você confere todos os detalhes sobre como realizar os procedimentos. E olha, aqui na capital, os gestantes e autistas já podem solicitar o cartão de estacionamento no site do Ajuro Inteligente. Antes, o serviço online era disponibilizado apenas para idosos. A credencial possibilita o uso de vagas especiais pelo titular, que deve estar presente no veículo no momento do uso. Acesse a 8se.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã. É isso aí. O esperado tchau, tchau e até amanhã.